E aí meus amigos do canal L Gustavo, exercícios e projetos sobre livros, seja bem-vindo! Eu vou dar um recado muito objetivo para você. Você quer aprender a desenvolver robótica com inteligência artificial? Usando Arduino, usando o Raspberry Pi, usando o ESP32, partindo do zero. Você que quer aprender programação, você que quer ensinar programação e você que quer um dia desenvolver sua escola de robótica. Do zero, se você está do zero agora, se você só tem um desejo. Gustavo, eu não sei de nada, Gustavo, nem Arduino eu tenho. Então, eu estou te avisando que eu vou fazer um evento, um evento muito importante, chamado A Aventura na Robótica com Inteligência Artificial. É um evento novo, eu nunca fiz esse evento. Eu sempre vim fazendo os workshop maker, mas agora eu vou fazer esse evento, A Aventura. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu queria que você anotasse algumas datas muito importantes. Na próxima semana, do dia 4 ao dia 10 de setembro, eu vou fazer um curso gratuito, que são conteúdos bem básicos, bem básicos mesmo, para você, usando Arduino e usando o Raspberry Pi. Conteúdos básicos, para você que está do zero. É o curso gratuito do robô Cunha. Anota aí, do dia 4 ao dia 10 de setembro. Na semana seguinte, ou seja, do dia 11 ao dia 17 de setembro, eu vou estar mostrando aqui para você cinco oportunidades que você pode usufruir se você aprender a desenvolver robô com inteligência artificial na Revolução 4.0. Você pode desfrutar de muitas oportunidades. E na semana posterior, do dia 18 ao dia 24 de setembro, eu estarei fazendo A Aventura. Então se liga aí nessa...